Olá crianças do meu canal, sou Andréia Rodrigues, sou professora de bolos artísticos mas a receitinha de hoje é fácil para você ganhar dinheiro vou te ensinar a receita e vou te ensinar a precificar que também é muito importante vamos aprender a fazer um brigadeiro simples de paçoca? André, chama a vinheta porque agora eu vou ensinar em uma panela de preferência de fundo grosso eu vou colocar 395 gramas de leite condensado uma caixinha de leite condensado de boa qualidade uma colher de sopa de margarina, pode usar com sal ou sem sal pode ser trocado também por manteiga e aqui eu estou utilizando 5 paçocas que eu vou esmagar ela com a mão mesmo, tá gente? com a mão limpinha vou esmagar ela para misturar tudo junto agora vou misturar tudo muito bem vou ligar o fogo em fogo médio para ir cozinhando lentamente para deixar bem cozido, né gente? se você está usando uma panela de fundo grosso pode começar em fogo alto e quando ele começar a querer ferver aí você coloca para fogo médio como eu estou fazendo só uma receita ele não é muito demorado, tá? e já está no ponto vou mostrar para vocês a consistência que ele fica olha como ele cai ele cai em blocos bem definidos tem gente que gosta de fazer o caminho eu não, eu sempre vou na consistência vou direto aqui, caiu em blocos bem definidos está na hora de desligar coloquei no plástico filme a nossa massa e agora eu vou deixar descansar Déia, você deixa descansar onde? dentro ou fora da geladeira? tanto faz, desde que ele descanse, tá? se você puder fazer ele tipo 5 horas antes, um dia antes é melhor outra coisa que eu gosto de fazer no plástico, gente fica fácil para mim pesar e depois saber rendimento e custos descansada? e olha que legal o método que eu estou usando para mais ou menos você ter uma ideia com uma espátula você já pode tirar mais ou menos o tamanhinho olha André que legal essa dica está vendo? e aí coloco pesar liga para mim por favor André ó, quanto é que deu aí? deu 37 gramas André então ó, só vou mexer aqui André 35 e aí? 29, você quer fazer de 25 né? exatamente, ó, eu vou tirando até eu saber mais ou menos o tamanho que eu tenho que cortar e aí usa como padrão, coloca do lado dos outros exatamente e vai fazendo ó, 25 né? peraí, me ajuda aí isso, 26 pronto o que você está fazendo agora André? já fiz a bolinha tá vendo? esse aqui André foi a última que eu fiz a última paçoca eu não peneirei, tá vendo? vou te mostrar a diferença de um que a gente peneira a paçoca e o que a gente não peneira ó esse aqui eu peneirei a paçoca aumenta até o rendimento das paçocas né André? e esse aqui eu não peneirei a paçoca tá vendo a diferença? então, peneirem a paçoca pessoal André renderam 17 docinhos exatamente como a gente imaginava né? exatamente ainda sobrou mais um pouquinho né André? não é um pouco mais de nada uma bolinha desse tamanho essa é a importância de pesar quando você sabe o peso gente que rende a receita isso é só você pegar o peso de cada um que você vai saber o rendimento ok? outra coisa que eu achei legal que eu não tinha feito outra vez plastifiquei aqui pra eles não grudarem na minha balança achei super legal diminui a perca né André? né? outra coisa você viu as formas que eu cortei ele foi muito mais rápido cortei ele mais ou menos do tamanho ficou muito mais rápido pra hora de enrolar André um detalhezinho que a gente não falou nós utilizamos quatro paçocas pra fazer a coberturazinha dele não dá pra fazer cobertura né? é isso pra passar eles em cima e uma coisa importante André é possível peneirar né? além de ficar mais bonito no brigadeiro ele rende mais também tá? então peneira que vai render ó a gente usou quatro se você não peneirar e sobrou né André? sim sobrou uma quase inteira se você não peneirar você vai usar cinco tranquilamente mas lembre que paçoca vocês estão usando pega ali pra mim André por favor esqueci de pegar que paçoca que vocês estão usando essa aqui ó a gente comprou assim ó tá vendo? não é a rolha paçoca de rolho é essa paçoca que a gente usou André vamos falar de precificação agora? vamos então bora como você chegou no valor que valor é e como você chegou nele? André vamos lá aqui no caso é muito fácil né? porque são apenas três ingredientes cada a gente pagou 15 reais e veio 30 unidades de paçoca 30 paçoca exatamente então o que que eu faço? eu pego 15 reais e divido por 30 que é a quantidade de unidade que veio deu 50 centavos cada paçoca nós utilizamos 9 eu tinha colocado 10 na receita mas você vai gastar aí 4,50 a 5 reais dependendo se você peneirar ou não isso eu tô falando dos valores aqui na minha região talvez esses valores mudem e talvez hoje na minha região seja esse valor nossa você tá assistindo esse vídeo um ano depois que eu gravei mudou de novo então só pra vocês terem mais ou menos uma ideia isso o leite condensado nós pegamos 4,99 foi utilizado uma caixinha então só pegar o valor total nós estamos em 2022 isso nós utilizamos André acho que até o momento você falou que era manteiga mas na verdade nós usamos margarina então nós pegamos aqui um pote de 500 gramas pagamos 9 reais aí pegamos os 9 reais dividimos pelas 500 gramas pra saber o valor de uma grama vezes o quanto que a gente utilizou na receita caraca, a margarina tá caro em 9 reais um pote caro pra caramba tem lugar mais barato ainda, né? é, mas foi pago deu 36 centavos 36 centavos cada colher é de margarina boa fechou? dando um total de 10 reais 36 centavos foi aplicado os 15% de custos incalculáveis que é o fogo, né? o gás que foi gasto a água que você vai gastar pra lavar a mão e assim por diante foi pra 11 reais 91 centavos isso já contando também a embalagem que é 2 centavos cada unidade então André arredondando 75 centavos um desses brigadeiros na sua mão já com a embalagem se você for fazer pra festinha que esse aqui é de 25 gramas mas o de festinha é 15 gramas 12 a 15 gramas 12 a 15 gramas obviamente o rendimento será muito maior né? lembrando não se vende aqueles pequenininhos por unidade se vende por cento é diferente assim como você também pode fazer esse brigadeiro maior ainda pra vender por unidade ok? você tem que levar em conta também como você vai entregar isso vai colocar numa embalagem de acrílico vai pegar naquelas caixas de papelão vai sair pra vender e só vai entregar assim no cliente como é que você vai fazer? então se aumentar o custo vai ter que aumentar o valor final também sim a partir se você fosse entregar como tá aqui agora o valor mínimo pra venda seria o dobro né? seria 1,50 o valor recomendado mínimo nosso 2 reais 2 reais gente aí não André vou botar numa embalagenzinha aí você acrescenta o custo da embalagem tá vendo gente? aqui tem 2 reais André tem embalagem não pronto é tem embalagem individual que é tipo de acrílico é que é 60 centavos isso baixa um pouquinho mais a mão pro pessoal é isso exatamente fechou André? tá precisando de dinheiro gente? começa com essas receitas fáceis e são mais baratas pra vocês comprar as coisas outra coisa comece com receitas individuais coisas que vendem por unidade que vendem mais baratinho tem um monte de receita fácil de venda assim aqui no canal tá bom? mas pra ficar a par de tudo isso você tem que estar inscrito no canal se inscreva no canal comente o que você quer ver nos próximos vídeos que eu espero você beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau Legenda Adriana Zanotto